E aí pessoal, beleza? Aqui nós estamos jogando Fortnite com o Davi Falei Davi. E aí, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê, mano? Não vai ver isso aqui. Nossa, olha esse daqui aqui na nossa. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Faz... Caguei, mano. Uhum. 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 Vem, ventão. Por que eu tô com esse negócio quando eu caio? Vem aqui, nada. Bora cair aqui, ó, e fazendo. Aqui nada não, Davi. Fazer sapato de fogo. Volta. Hum. Volta mais um daqui agora. Vai, voltou. Tá bom? Só essa daqui. Hum. Hum. Daqui o que, homem? Da duro o que? Olha, tem dinamite. Tem tudo aqui, ó. Tem até aquelas bombas grudentas lá. Fudeu do Dante. Que? Ah, assim, ó. Dinamite. É eu que botei. Hum. 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 Nego do ouro. Peraí. Ô, deixa pra mim. Não, não, não. Não dá isso aí, então. Não. Não. Não, não. Mano, dei até desempuxadora, velho. Mano. Nego do ouro. É muito ruim esse cara. É muito ruim esse cara. Ô, tem... Esse é quatro. Ele foi-se embora. Mano, esse cara é muito filha da mãe. Vai matar. Ele vai matar. Ele vai matar. Oh, f***. Seu filha da p***. Cadê o cara? Eu fujinho pra caralho. Ele vai matar. Já iniciaram alguém aqui. Eu só vou pegar teu bagulhozinho ali e vazar. Uhum. Ô, funk. Mas só que não dá assim, né? Opa, opa. Não tem isso nem fudendo. Sim, sim, sim. Não tem isso nem fudendo. Alô? Vai-se embora daí. Sai daí, mano. Não. Mano. Fala onde é que tem outro negócio. Isso aí. Ah, não. Olha isso aqui, ó. Ó. Eu tenho que achar a vida. Perfeito. Vou pegar um deck. Pum. Uh. Morreu. Sabe que eu vi daquela onda? Um. Você viu até o final? A onde? Eu vi da onda, Cristalina. Você viu até o final? Acho que eu já, acho que eu vi. Até o final? Uhum. O que vai acontecer no final então? Eu não sei não, foi há muito tempo. Eu não sei não, foi há muito tempo. É um pouquinho cristalino? Não, o que... O que você tá falando? Dá aquela onda cristalina, sabe? Dá a onda bonitona. Ah, eu sei o que acontece. O quê? O tubarão de trás dela. É o tubinho. Será que é de verdade, mano? Acho que é, né, mas... É. Mano, imagina eu tô naquela situação. Mas outra partida aqui, né? Oh, oh, oh. Aonde agora é? O banho é que é num lugar tão bom. Você tá brincadeira. Oh, tá ali mesmo, ó. É ali mesmo, rapaz. É ali? Pô, cara. O que é isso que aconteceu? Me vai lá, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. E agora? Vai dar não, moço. Moço, a gente vai morrer. Mano. O que é isso? A gente vai morrer. O que é isso que eu fiz? O que é isso? que eu tô eu tô tô dizendo adianto porque eu não posso cair cara oi 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 Ainda querendo não você ajuda na cad refers a ser aqui tudo valor a boa pra forrada oi você morreu Morrei também. Morrei também. Fico do olho. Gru, tá aí nele! Cadei! Matei! Tinha demonite, tinha tudo demais. É, o cara... É, ele foi assim bora, ele foi assim bora, ele foi assim bora. Merda, não foi não! Ele tá aí, homi! Homi! Me ajuda! Me... Vai! Vai, homi! Aqui tem pouco material que eu percebi. Uhum. É... É... Vamos embora! Vamos embora daqui. Acho que o objetivo daqui não é ter material. Eu só acho. É metendo a bomba! Metendo a... Carada! Tururu! É o primeiro do ouro! Oh! Oh! Morreu! Como é que eu matei os caras? Posso pôr agora! Grande impulso! Meu Deus, homem! Pera aí! Tem cara aí que nada em cima de tu! Tem cara aqui na verdade! Tem cara aqui na verdade! Hum! Tá! Tá! O velho! O velho é fico! Não! Nem ferrando velho! Alá o velho! Cadê o homem? Tá aqui mesmo! Porra! Porra! Vai do cacete né mano! Uhum! Corre! Uhum! Uhum! Corre! É pra ir embora? Tem hilo aí na mão! Tem! Tem! Tá ali ó! Tá aqui ó! Pô! Também preciso disso! Tá de sacanagem! Mas não quanto você! Mas tem aqui também ó! Nego do ouro! Opa! Tem cara aqui! Tem cara aí? Tem! Vou ouvir! Eu escutei! Você ouviu também? Hum! Acho que ele já foi! Hum! Se não! Suspeito! Eu vou pegar uma lança granada! Pega uma lança granada mal bom! É! Eu vou pegar uma lança granada mal bom! Vai! Eu não sei onde é não! Mas eu quero matar! Onde é que é? Oh! Tem fogueira aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Onde? 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 Mano! Pura! Pura! Eu vou matar aquele... Onde? A velha! hound! Oh Leon! Tem um healer aqui! Eu não! Vai! Morre! Eu! Eu travelers! Morte! Pegue duro! Pegue duro! Oh! Oh! F***! Hummm! Boa doce! Beleza! Acertei! Acertei! Nossa! Sai daí, Kinaruza! Ai, meu Deus! Era muito bom! Batei, matei um! Oh! Nem foi ano que o cara vai atacar a mim! Mano, a bazooka pegou na bala! Olha isso, eu tô tancando! Mano! Olha isso, cara! Eu tô tancando as balas! Matei mais um! Não dá, não dá, não dá, Kinaru! É o caos! É o caos! Kinaruza, só sobe na agência! Temo do ouro! Temo do ouro! Sobe na agência! Sobe, sobe, só fofo! Pega aqui, cadeira! Não dá! Quero matar alguém! Caralho, mano! Agora não corre! Agora não corre! Fala os homens! O que eu quero achar é loot, velho! Ah, velho! O cara tem uma vida! Cara, olha! É teleguiado! O que é que é teleguiado? Vou lançar o granado! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha! Mano, parece que a bazooka tem um alface menor aqui, velho! Mano! Aqui! Boa! Boa! Vem, vem, rila, rila, rila! Pega aí, rila! Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo! Tem embaixo, tem embaixo! Tem embaixo, tem embaixo! Tem embaixo, tem embaixo! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Vai vim! Não, 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 não! Não vai dar ruim aí! Curou, valeu, falou! Vamo, 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 vamo! Não! Cuidexide! Filha da mãe! 버ja! Machida! Vamo, 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 vamo! Ah, é sério? Eu não consegui! Eu matei alguém! Ah, tá! A gente tá matando muita gente. É, mas também a gente não tá vivendo muito aqui, né? Minha vida. Pois é. Tem cara com nós aqui? Tem não, não sei, quer dizer. Eu sei que ele tem que ir embora rápido. Oh, Loli. Meu Jesus Cristo. Bora cair aqui, ó. Mano, a gente matou muita gente. A gente tem que pescar, velho. Olha aqui, tem hill aqui, toma aqui. Tem hill? Por que tu me disse antes? Ué, porra, não dava tempo, né? Caralho. Agora dá. Boa, isso. Fica aí, mano. O ar livre, assim, ó. Só esperando que alguém me mate. Sim, ai. Melhor as suas armas também. Melhor ou não? É recarrega. Eu recarreguei com tudo já, mano. Tô pronto pra batalha. Vamos matar esses filhos da mãe. Bora, 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 bora. Vai, vai. Eita, lá vem essa tempestade. Deixa eu ver. Eu quero vara de pesca, eu quero pescar. Vara de jiu-jitsu? Não tem mais. Tem. Tem. Olha lá, os caras lá! Não, eu quero é vida. Não limpa os caras, não. Ah, não tem mesmo, não. Ah. Ó. Abaixo da fogueira. Eu vou dar outra. Eu vou dar outra. Eu vou dar outra. Eu vou dar outra. Matei! Matei! Relaxa que eu matei já. Não tem mais um! Passei embora, passei embora. Foi cagão, foi cagão. O arquinho, gostoso! Ele foi pra onde? Ele foi pro outro lado lá. Tá aí mesmo, aí ó. Tá aí. Aí, ele tem aqui, ele tem aqui. Tem... Terei subir. Vou usar dois. Foda, né, mano? Vem cá, vem cá. Como que? Aqui que eu tenho. Ah, é, é nós e mais três. Caralho, mano. Se a gente ganhar vai ser muito bom. Eu deixei meu negócio pra lá. Não, meu lança grana. Vem cá. Vem. Vem. Vem, lindinho. Vem. Ai, meu lindinho. Vá, vai e mete na confusão. Porra. Cadê o... Nego do outro? Tá ali? Aham. Ah, então ele tá ali, né? É, ele tava. Olha só, não tá mais não. Pula aqui, ó. Nego do outro. Puta... Cheguei. Pronto, agora foi. Tá bagunça. Mano. Tá atirando aonde? Olha aí, não sei onde. Helicóptero. Tem cara vindo aqui. Ele saiu do helicóptero. Saiu, tá aqui. Não sei. Morreu. Eles me delaramou. Os caras estão aqui, os caras estão... se vocês gostaram aí se comentaram